Música Quando um sorriso enxerga a nossa luz Luz que rejuvenesce quem amou a noite Traz o cansaço do céu esteio armado Chuva a cair Deixa limpo toda parte As estrelas choram quem logo parte Hoje troco mais sorrisos Na beira do caminho Trilhas meu destino Pião, campeio, gado Chapéu em doarado Somente são os olhos Que estranham a solidão Busco um abrigo certo Com o leito alado Quando a aurora logo parto Sem direção Quando um sorriso enxerga a nossa luz Que rejuvenesce quem amou a noite Traz o cansaço do céu esteio armado Chuva a cair Chuva a cair Pião, campeio, gado Chapéu em doarado Somente são os olhos Que estranham a solidão Busco um abrigo certo Com o leito alado Quando a aurora logo parto Sem direção Com o leito alado Com o leito alado E o reto Em doarado Com o leito alado E o reto Com o leito alado E o reto Com o leito alado Com o leito alado E eu cantei o gado, chapéu em lua arado Somente tua voz adormece meu novo canto Busco um abrigo certo no leito alado Quando a aurora logo partou sem direção Obrigado